Já estamos de volta com o programa da comunidade, você pode ligar aqui para o nosso programa e mandar a sua denúncia, a sua reivindicação do que acontece aí no seu bairro, do 33073951, 33073952. Liga e participe, é importante né Marcia? É importante, atenção motoristas, atenção, atenção motoristas que como eu tiveram prejuízos aí por causa da interdição da rua Pará. O tráfego lá no local já está liberado, após quase três dias termina a obra da cratera que se abriu devido a um vazamento na tubulação de água, foi lá no Vieira Alves e o trânsito foi liberado na noite de ontem, viu Bruno? Olha só, o buraco prejudicou o tráfego de veículos e os comerciantes do entorno. É isso mesmo, a Avenida Pará já foi liberada, mas mesmo assim alguns trabalhadores da Seminf, como vocês podem ver, ainda estão aqui no local, eles estão fazendo recapiamento da calçada que foi danificada por causa da cratera que abriu aqui no último domingo. E por causa desse serviço, uma faixa aqui na Avenida Pará ainda está interditada, mas isso não tem atrapalhado o fluxo de veículos por aqui. Não, tudo certo agora, rua Pará liberada, só uma faixa ali que está interditada para proporcionar mais segurança aos trabalhadores. As obras aqui na Avenida Pará duraram cerca de três dias. Tudo isso aconteceu depois que uma cratera abriu aqui no local no último domingo por causa de um vazamento na tubulação de água. Mas além dos motoristas, alguns comerciantes de lojas aqui próximo ao Vieira Alves também acabaram sendo prejudicados, porque como não tinha fluxo de veículos aqui, o movimento nas lojas foi um pouco mais fraco. Mas agora já está tudo tranquilo, como vocês podem ver, o trânsito está fluindo e mesmo com essa faixa aqui interditada, onde eles estão fazendo serviço na calçada, o trânsito continua normal. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila Mello, que foi hoje cedinho conferir ali como é que estava a liberação dessa avenida. A gente vê ali que foram três dias, foi um serviço rápido, é preciso que se diga, né? Não vamos também só cacetar, não, apesar de ter sido um serviço que foi culpa de falta de manutenção, mas se bem que é meio... eu estava aqui pensando, viu, Bruno, o que conversar com quem está em casa? É complicado numa expansão territorial do jeito que a gente tem, numa extensão territorial como é a nossa aqui na capital, é muita terra e vir a Manaus Ambiental tentar identificar onde é que pode abrir um vazamento, onde é que pode começar um vazamento. É muito complicado, mas o que importa nesses momentos é o mais rápido possível a gente ver aí um reparo e eu considero, não sei... Eu considero o tempo recorde. Nós não somos dos japoneses, mas eu considero que foi um tempo bem pequeno, né? Para o conserto, para o reparo que teve que ser feito ali, né? Para dizer também que não é a primeira vez ali, nesse local é a primeira vez, mas em grandes avenidas já aconteceu aí esse impasse, né? Esse tipo de problema e que bom que foi rápido aí, em três dias. E a gente, nesse momento, nós parabenizamos aí a infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura, comandada aí pelo nosso amigo e o nosso vice-prefeito, Marcos Rota, que em três dias foi o tempo recorde e resolveu o problema. Bruno, a gente muda de assunto, volta para mim aqui, que o Carmeiro já está aqui preparado. E hoje, Ed, você não veio, né, Ed? Olha, sabe qual era a receita de hoje? Eu vou dizer, porque eu vi lá no nosso grupo do WhatsApp, a nossa receita de hoje era um panetone vegetariano. Era um chocotone, né? Ed não veio explicar o chocotone para a gente. Tem problema não, Ed, semana que vem vai ter mais, e aí você vai ter que explicar uma comida para o ano novo. A gente vai estar aqui esperando, viu? Mas é óbvio que a gente pode não ter o nosso quadro Menos Saudáveis hoje, mas nós temos aqui os dois vale-almoços lá da Ed Sabor Natural Vegetariano. A comida de lá é maravilhosa, gente. Precisa conhecer, tá? 3307-3950. Não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ok? Repita! Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Lembrando que você tem direito ao almoço, você se serve a um buffet, você serve e coloca a quantidade de comida que você vai querer, você come, toma um dos sucos maravilhosos da Ed, que são os sucos para gripe, suco beleza, suco detox, suco resvernecedor. E você também pode comer uma super sobremesa, tudo fit, tudo light, tudo sem nenhuma, sem nada de origem animal. Então fica esperto aí, aproveita, tem dois almoços. Na hora que eu ligar para você, você não vai dizer alô, você vai dizer Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Bruninho, tá todo mundo passando fome hoje aqui nesse estúdio, né? Tá, a Carlinha chega a estar triste, mandar um beijo aqui rapidinho para a Rayane Gomes, lá do Mauazinho, que está ligada aqui, a famosa Kids, lá do Mauazinho. Um beijo para você, para que continue ligada aqui no nosso programa. E olha só, foi inaugurado o Centro de Processamento Celular do Amazonas. A unidade vai selecionar e preparar materiais de transplantes de medula óssea aqui na região. O novo CPP é o 15º Centro de Processamento Celular do Brasil e fica no prédio da Fundação Emoan, na Constantino Neres, ou na Centro-Sul de Manaus. Aqui vão ser coletadas as células dos doadores. Nós vamos recolher essas células dos cordões umbilical, mas nós podemos também recolher de pessoas que vão ser doador de medula para um transplante futuro. Não realizamos transplante, porque o Emoan ainda não tem o seu hospital, que é a grande luta que nós estamos batalhando desde 2014 de ter um hospital que permita a utilização dessa tecnologia a serviço dos pacientes que aqui buscam tratamento. Cerca de 80 doenças podem ser tratadas por meio do transplante de células-tronco que estão presentes no cordão umbilical de recém-nascidos. O novo local vai ter capacidade para congelar mais de 3 mil amostras de células do cordão umbilical e da placenta. Quem não tem doador compatível na família tinha muitas dificuldades em buscar a doação aqui na capital. Por isso, era preciso ir para outro estado. Agora, a ideia é fazer com que o paciente não viaje para tão longe e, assim, aumentar as chances para quem está na fila de espera. A diversidade genética da nossa população dificulta bastante se encontrar um doador na população em geral. E daí a necessidade de termos unidades disponíveis em várias regiões do país para que a gente possa armazenar essa diversidade genética. E, com isso, conseguir doador para aqueles pacientes que estão precisando realizar um transplante. E para ser doador, é preciso se cadastrar no Redome, que é o Registro de Doadores Voluntários. Que iniciativa maravilhosa, viu, gente? O câncer de medula óssea, que é a leucemia, é um câncer que, se você encontrar um doador e conseguir fazer as quimioterapias e for descoberto com brevidade, tem tratamento e tem cura. É muito importante que a gente diga isso, porque o câncer pode ter cura desde que é descoberto com bastante antecedência. E o banco de medula, o banco de células que são guardadas lá, onde são guardadas no Emoã, ele tem ligação com o mundo inteiro. Existem informações no mundo inteiro. Então, não é raro sair um brasileiro daqui para poder fazer doação no Japão, para ele fazer doação na Suíça, sair um amazonense para fazer uma doação na Inglaterra. Então, é muito importante que esse banco genético, esse banco de células esteja cada vez mais próxima, cada vez mais próximo, ou melhor, do doador, para evitar que o doador tenha que ficar nesse desespero sem encontrar ninguém que doe para ele ou o acesso para poder receber a medula, a doação das células-tronco. Graças a Deus, né, Márcia? Mais um local aí que vai servir, com certeza, de amparo para muita gente. Olha só, na chácara da BR-174, vamos aqui, ó, cerca de 250 indígenas, de várias etnias, discutiram políticas públicas e avaliaram os direitos dos índios. A gente confere agora na reportagem de Mecha Piada. Marcos é pajé da tribo Tupinambá. Para ele, a regularização das terras ainda é um problema. Nós lutamos muito pela demarcação de nossas terras, para que fiquem vivas as nossas ervas, os nossos chás, as nossas cascas de pau, para as pessoas receberem a cura natural ainda. A ideia é buscar soluções para os problemas enfrentados pelos indígenas, principalmente na saúde e na educação. Hoje, particularmente, estamos discutindo como é que andam esses direitos. se eles estão sendo garantidos, se eles estão sendo respeitados ou não pelos poderes constituídos do Estado, tanto legislativo, executivo e judiciário. O principal objetivo deste encontro, além de discutir políticas públicas, é também resgatar as crenças e culturas indígenas. Hoje, nós estamos aqui no Foreia, pelo lado da saúde. Eu sou conselheiro de saúde também, sou agente de saúde. para unir forças para que a nossa cultura se venha novamente, seja de uma forma resgatada, e que as aldeias hoje passam também a formar esses pajéis que foram esquecidos. Bacana, hein, gente? Parabéns aí. E a gente agora muda de assunto, porque a Márcia já está preparada aí para dar mais um recadinho para a gente. E aí, Marcinha? Bruninho, deixa comigo o que eu quero falar com você que está aí do outro lado. Você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia do varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofria muito por causa das minhas varizes. E varicel foi o tratamento que realmente deu certo para mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo o creme nas minhas pernas e já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Realmente, varicel é ótimo. Viu só? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associa o varicel comprimidos a esse aqui. Olha, varicel creme. Com o varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Exija varicel. Vem pra cá, Márcia. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Porque agora... Tô chegando. A gente vai lá pro São Geraldo. Tô chegando. Emerson Santos. Ele vai entrar aí na sua casa e vai te dar prêmios da variedade Salmo 91. Desde que você responda a pergunta. Qual nome da apresentadora do Jornal em Tempo? Marcela Rosa. Falei logo, se tiver muita brincadeira que a pessoa de casa não confundir, né? É verdade. Marcela Rosa, hein? Marcela Rosa. Alô, Emerson. Olha ele, ó. Eita. Tá, tá. Vai. Você ajeita, vai. Ele tá fazendo ondinha. Vai. Qual é a ondinha? Qual é a ondinha? Vai. Gente, é o seguinte. Eu tô ouvindo aqui algumas casas aqui do bairro São Geraldo da zona centro-sul de Manaus. Olha só aqui o beco aqui, ó. É, o pessoal tá assistindo aqui a nossa programação TV em Tempo e programa agora ao vivo. Agora a história é a seguinte. Deixa eu bater um papo bem legal com você e rápido. O programa agora junto com a variedade Salmo 91. Senta aí, baixinho. Fica à vontade. Fica à vontade na minha sala aí. É o seguinte. A variedade Salmo 91 junto com o programa agora vão sortear pra você preste atenção. Vale compras no valor de 500 reais. É isso mesmo. Tem beijão de aplausos aí, gente? 500 reais. Então fique atento aí nessa mega promoção com o programa agora e variedade Salmo 91 que você pode ser o grande ganhador com o vale compras. Você vai comprar tudo o que você precisa da sua casa em um só lugar na loja variedade Salmo 91. bacana, né? Você vai começar o 2018 maravilhosamente bem. E a outra dica também pra você que segunda-feira eu estarei eu estarei no R.O. do agora. Isso mesmo. O R.O. do agora na sua casa. Quer participar? Corre pro Face, corre pro Instagram e diz lá deixa o seu endereço, seu nome. Quem sabe na segunda-feira eu estarei aí na sua casa e ó vou levar muitos prêmios da loja variedade Salmo 91 pra sua casa. Então é tudo de bom as promoções do programa agora. E ó daqui a pouquinho eu vou entrar em uma dessas casas aqui com os prêmios da loja variedade Salmo 91 e não só uma casa vai ganhar como o vizinho da direita e o vizinho da esquerda também. Tudo isso hoje nesse programa maravilhoso. Agora volto com vocês aí no estúdio. Obrigada aí mas sou Bruno querendo ser fino de Zé Rió e rindo meu filho é Rió ei o Rió não é porque eu não tava lembrando que dia 24 é domingo já que dia é hoje hein já tá acabando o ano ah é verdade dia 24 é véspera de Natal vai ter ceia hoje é 20 né é e a gente come só no domingo na segunda ou seja segunda-feira o Emerson vai tá com a família véi que legal só no Riózão fazer a comunidade lá em casa olha só essa aí dos 500 reais em compra será que ele vai passar lá pro Sototônio não eu queria 500 reais em compra eu queria tanto olha princesinha ex princesinha do Japim fica calma eu não era princesinha eu era plebeia eu não era plebeia olha só vamos lá 11 horas e 43 minutos daqui a pouco ele volta lá do São Geraldo em definitivo e a gente também vai trazer daqui a pouco depois do intervalo a denúncia da comunidade falta de limpeza em duas ruas lá do Parque das Laranjeiras viu Bruno e tem incomodado os moradores de lá é Parque das Laranjeiras destaque aqui no programa da comunidade nós voltamos já já A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti